Amado São Cipriano, recorro a Ti neste momento, com um coração cheio de necessidades. Peço por um milagre financeiro em minha vida, desejando alcançar a estabilidade econômica para viver com dignidade ao lado da minha família. Amado São Cipriano, recorro a Ti neste momento, Amado São Cipriano, intercessor poderoso, concede-me o direito de me defender diante das privações e das aflições, para que eu e a minha família possamos viver de formas saudáveis, sustentados a cada dia. Derrama Tuas bênçãos sobre nós e não permitas que nada nos separe de Ti. São Cipriano, protetor fiel, este é um pedido urgente para que possamos contar com a Tua clemência. Abençoa-nos, hoje e sempre. Amo-Te e confio em Ti. Traz a esperança, São Cipriano. O que sempre, com generosidade, enche nossas vidas de muitos favores, recebe-me em Teus braços mais uma vez, e não me abandones. Concede-me com coragem para caminhar sem errar ou cair e, com Teu poder, realizar um milagre em minha vida, para que a escassez e a necessidade cessem agora mesmo. Nesse momento, estou passando por muitas dificuldades e, por isso, peço ajuda em relação às minhas contas, que estão cada vez mais aumentando e complicando a minha vida. Com a Tua ajuda e poder, desejo resolver e livrar a mim e a minha família de todo o mal. que a prosperidade econômica em nossos ambientes sejam sempre abundante, permitindo-nos focar em espalhar a Tua Palavra, sem nos preocuparmos com questões básicas de sobrevivência. Peço que o dinheiro entre em minha vida de forma que considere-se mais justas, seja ele por um emprego estável e bem remunerado, ou por um empreendimento que gere uma renda, mas que esse fluxo financeiro ocorra de maneira inesperada, como frequentemente acontece na vida de muitas outras pessoas. E eu sei que pode acontecer na minha vida, porque o Senhor está ao meu lado, o Senhor ajuda os necessitados, e eu sei que vai atender esse meu pedido. Agora, removo da minha mente todos os preconceitos sobre o dinheiro, abandono toda a inveja em relação àqueles que possuem mais do que eu, pois sei que a vida é sobre superar julgamentos e aprender com aqueles que encontram um equilíbrio econômico em suas vidas. Reconheço que já possuo a maior riqueza dentro de mim, que é estar em comunhão espiritual contigo, São Cipriano. No entanto, ainda preciso aprender a vibrar em abundância financeira, para que eu possa desfrutar a abundância material ao lado da minha família. E tenho certeza de que não desejas que eu sofra com a escassez o tempo todo, pois desejas o melhor para os seus fiéis devotos. Olhe para mim neste momento. Mostre-me o que devo aprender com a mensagem que transmites, por meio da falta do dinheiro. desejo superar esse aprendizado agora, para que eu possa avançar e ter uma vida de riqueza, pois sei que neste momento a dificuldade está grande. Mas o Senhor está me mostrando que isso não é o fim, é o início da minha vitória, e por isso eu me rendo aos seus ensinamentos, pois o Senhor é o meu mestre, e sabe o que eu necessito, sabe o que eu tenho que passar, para que eu possa ser vitorioso no futuro. Meu São Cipriano, mestre e guia, estenda a tua mão e concede-me a tua bênção, derrame sobre mim o teu perdão e purifica minha alma, possibilita-me alcançar a tranquilidade, a paz que tanto anseio, assim como a estabilidade de que tanto preciso. Não me desampares, não me deixes desistir, a partir de agora guie meus passos, ilumine minhas ações, esclarece minhas dúvidas, e enche o meu espírito de força e coragem, transbordando minha vida de abundância e prosperidade. Eu entrego meu ego para que eu me torne mais humilde de coração, e colocarei todos os meus esforços com sabedoria para superar essa situação que me aprisiona. Derrama teus favores e milagres sobre aqueles que eu amo e sobre todos que também necessitam. Olha para os teus devotos com bondade e enche nossos corações com teu amor e generosidade. Ajuda-me a reconhecer as oportunidades que colocas em meu caminho, a tomar as decisões corretas para alcançar a prosperidade que tanto peço, e abre as portas da abundância, da fartura em minha vida, para que eu possa sempre compartilhar com os outros o que o Senhor me deu. Senhor, peço que me concedas a sabedoria necessária para utilizar os recursos financeiros que o Senhor me envia, de forma responsável e justa, em benefício não apenas da minha família, mas também daqueles que estão ao meu redor e que precisam da minha ajuda. Ajude-me também a enxergar além do dinheiro e valorizar as coisas verdadeiramente importantes na vida, o amor, a compaixão, a gratidão. A solidariedade e também o amor dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas próximas a mim, para que eu seja sempre uma pessoa boa, positiva, e que sempre esteja em busca de uma estabilidade econômica, para que eu não seja uma pessoa egoísta e indiferente com os sentimentos dos outros. Deus, mas que eu seja um instrumento do teu amor e da tua misericórdia. E é por isso, São Cipriano, que guie-me no caminho correto da verdade e da prosperidade, aquela que não se limita ao cúmulo de bens materiais, mas que envolve o crescimento espiritual, a harmonia familiar e a... Contribuição para um mundo melhor. Ajude-me a encontrar as oportunidades certas e tomar as decisões corretas. E é por isso que eu confio em ti, São Cipriano, e entrego a ti todos os meus planos, sonhos e preocupações. Sei que nada vai me abalar agora, porque com a tua ajuda posso alcançar a estabilidade econômica que tanto pedi, e que isso esteja alinhado com o teu propósito para mim. E capacita-me a administrar os recursos que me forem confiados, para que eu possa sempre ser uma bênção para a minha família, E para as pessoas ao meu lado. Agradeço de coração, São Cipriano, por tua generosidade, e por estar sempre, mas sempre ao meu lado. Acredito no poder da tua graça, e sei como a tua ajuda posso alcançar a prosperidade, a estabilidade financeira que tanto almejo. Confio em teu plano para a minha vida, e te agradeço com gratidão e humildade. Que assim seja. Amém. Amém.